As vezes parece o fim Vista sua fantasia, sintonize na frequência Pois a nossa alegria é a sua audiência Vista sua fantasia, sintonize na frequência Pois a nossa alegria é a sua audiência As vezes parece o fim, isso não é tão ruim Se te virou do avesso, respira lá vem ter começo O mundo onde a gente mora, gira vira gravação Brilha da onda sonora, da eu dessa estação Vista sua fantasia, sintonize na frequência Pois a nossa alegria é a sua audiência Vista sua fantasia, sintonize na frequência Pois a nossa alegria é a sua audiência Se o programa é gostoso, a gente pede de novo Repita! Se o programa é gostoso, a gente pede de novo Lobinho mau, bolinho bom Gente fantasma, se vê esse som Lobinho mau, bolinho bom Gente fantasma, se vê esse som Lobinho bom, bolinho bom Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto